O SENAC não tem uma prova, mas o critério de seleção é renda familiar per capita. A renda familiar per capita na família não pode ultrapassar dois salários mínimos. E aí, enfim, esse é o primeiro critério de seleção. E aí depois vem outros, se houver empate, alguma coisa assim, outro critério vai ser quantas pessoas residem na família, se aquele aluno que está querendo fazer o curso, ele que mantém a família ou não, se ele tem outra renda ou não. Então, são N critérios de seleção que vai ser apontado, mas não existe uma prova. Então, qualquer pessoa pode fazer, pode procurar o SENAC e pode fazer o curso.